Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula de equação modular para a ESO, onde a gente vai quebrar tudo. Aí vou te mostrar o que você precisa saber para dominar a equação modular. Mas, por primeira parte, o que você precisa saber é a teoria, na real, o que é a equação modular. Mas, no método MPP, a gente não fica com 100% do tempo na teoria, a gente já vai para a prática. Mas vamos lá. O que é a equação modular, galera? Equação modular é toda a equação que é incógnita está dentro do módulo. Mas, Renato, eu não sei o que é módulo. Módulo, galera, é esse negocinho aqui. Ficam duas barrinhas, módulo. Mas, Renato, o que é o módulo? O módulo é a distância do número até o zero. De tal forma que, módulo, galera, quando eu boto módulo de 2, o resultado é 2, é a distância. Você pode assumir que o resultado sempre é positivo, se quiser. Se eu quiser achar módulo de menos 2, o resultado também é 2, beleza? O módulo, na real, é a distância daquele número até o zero. E aí, você deleta o fato de ser negativo ou positivo. Tá legal? O resultado sempre vai dar o positivo ali. Tudo bem? Agora, vamos lá. Já aprendemos aí a teoria. Agora, você sabe o que é a parte do aplicando e aprendendo com o método MPP. Se embora, vamos ver opção por opção. Então, se liga, letra A. Primeira coisa, letra A diz o que para a gente? Vem comigo. Letra A fala que módulo de x é igual a 3. Ele fala que módulo de x é igual a 3. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Módulo de x é igual a 3. Galera, sempre você vai fazer isso aqui na equação modular. Você vai esquecer o módulo, tá? Mas, pelo fato de ter módulo, o que está do outro lado da igualdade, por exemplo, aqui o 3, você tem que pensar em duas situações. Quando é positivo e quando é negativo. Porque o módulo ali dentro pode ser positivo ou negativo. Então, você tem duas situações. x igual a 3 ou x igual a menos 3, beleza? Você tem essas duas situações. x igual a 3 ou x igual a menos 3, tudo bem? Aí entra o módulo. x igual a 3 ou x igual a menos 3, sempre faça isso. Vamos ver agora a letra B. Olha que legal a letra B. Vem comigo. Vai ficar assim, ó, módulo de x mais 2 igual a 5. O que é que tu vai fazer? Lembra sempre, o outro lado da igualdade faz o positivo ou ele negativo, trocando o sinal. Tá legal? Quem está dentro do módulo, tu mantém, porque é mais fácil. Então, vai ficar x mais 2 igual a 5. ou x mais 2 igual a menos 5. x mais 2 igual a 5 ou x mais 2 igual a menos 5, sempre troca, tá? Aí, o que tem letra de um lado, o que não tem do outro. Então, vai ficar x igual 5 menos 2, x igual a 3, beleza? x igual a 3. Aí, lá do outro lado, vai ficar x igual a menos 5 menos 2, x igual a menos 7. Beleza pura? x igual a 3, x igual a menos 7. Matou. Essa é a sua parte. Choribola? Zero trauma, x igual a 3 ou x igual a menos 7 é a solução. Maravilha! Vamos ver agora, deixa eu puxar uma tela branca aqui, para a gente ver a letra C. Vamos ver a letra C aqui comigo, galera. Se liga na letra C, ó. Letra C diz o quê? Módulo de x mais 2 igual módulo de 2x mais 2. Aí, você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha só. Quando eu tiver módulo dos dois lados, cara, tu escolhe um lado e faz a mesma coisa, de deixar o sinal e trocar. Como assim? Eu vou escolher o lado de cá para fixar. Um lado fica fixo. Esse lado fica fixo. Tá? E o lado de lá, você troca. Troca. E aí, tem duas situações. O lado que fica fixo. x mais 2 igual mantém. 2x mais 2, né? Correto? O lado fica fixo. Ou o lado que fica fixo. x mais 2 igual. Troca. Não é 2x mais 2? Vai ficar menos 2x menos 2. Tá legal? Você troca o sinal de todo mundo. Literalmente. Tá legal? Troca o sinal de todo mundo. E aí, você resolve as duas equações para chegar no resultado. Maravilha? Zero trauma. Então, sempre assim. Você mantém o que está. 2x mais 2. E troca. Troca o sinal de todo mundo. Não é só do primeiro, não. Tá legal? Aí, vem comigo. Simbora. O que tem x de um lado? x menos 2x, né? 2 menos 2. Beleza? x menos 2x dá menos x. Menos 1x igual a zero. Logo, x é igual a zero, né? Tanto faz. Menos x ali. Tu multiplica por menos 1. Mas é zero do outro lado. Tanto faz. Aí, vamos lá. Esse daqui vai ficar x mais 2x igual a menos 2 menos 2. Tudo bem? x mais 2x dá 3x igual a menos 4. 3 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, fica menos 4 terços. Beleza? Então, meu x é igual a menos 4 terços. Maravilha, maravilha. Então, essas são as soluções. Se tivesse alguma coisa sobre solução, estaria solução menos 4 terços. Porque o negativo na frente é o menor número na frente. zero. Isso vale para as outras também. Tá legal? Zero trauma aí, família. Tudo lindo. Então, bora lá. Vamos ver a letra D. Ih, a letra D já cai numa equação de segundo grau. Vamos lá. Dá para a gente fazer aqui. Letra D. Simbora. Baixe o material da aula. Está na descrição, tá bom? Para você ir acompanhando. Letra D. Se liga. D. Módulo de x ao quadrado. Mais 3x. 3 módulo de x. menos 4. Isso tudo igual a zero, né? Não é isso? Perfeito. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Galera, repara. Tem módulo de x ali. Módulo de x ao quadrado. O que você faz? Você vai chamar módulo de x de qualquer outra letra para cair numa equação de segundo grau. Vou botar módulo de x igual a y. E aí, a brincadeira fica y ao quadrado mais 3y menos 4 igual a zero. Beleza? E aí eu vou fazer normal uma equação de segundo grau. Espero que você, se você já é aluno, né? Está vendo isso na sua área do aluno. Espero que tenha visto lá no módulo de matemática básica, né? Do nosso curso aqui da ESA. A parte de equação de segundo grau e as aulas de equação de segundo grau também. Agora, se você está vendo no YouTube e não é aluno ainda, você está adiante de uma grande oportunidade para melhorar a tua nota de matemática e sabe que a nota de corte tem aumentado e matemática é diferencial, porque quase ninguém acerta. Então, o nosso curso pode te ajudar. Mas, de qualquer forma, você pode assistir o módulo de matemática básica aqui do YouTube. Renato, qual é a diferença do módulo de matemática básica do YouTube para o curso? Não preciso nem falar. No curso é muito mais completo. Tem exercícios na matemática básica já. Então, vamos lá. Mas, daqui a pouco, eu falo com você. Mas, não deixe de assistir a aula de equação de segundo grau, porque eu explico passo a passo o método da soma e do produto. Como é que a gente faz o método da soma e do produto? A gente separa o A, quem é o A, quem é o B e quem é o C. A gente separa tudo isso, tá? Deixa eu chegar mais para cá. A gente separa quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A, galera, é sempre quem está com a letra ao quadrado. Então, o A aqui é 1. O B é quem está com a letra 3. E o C é quem está sozinho, abandonado. Menos 4. Zero trauma. Aí, na soma e no produto, como é que a gente faz na soma e no produto? A soma e no produto. A soma é só trocar o sinal do B. 3 vai ficar menos 3, tá? O A é 1 ali, então é só ir direto. A soma é só trocar o sinal do B. E o produto é o próprio C. Então, se o C é menos 4, quer dizer que o produto é menos 4. Agora, nós temos que pensar em dois números. Que somados vão dar menos 3 e multiplicados menos 4. Que números são esses? Menos 4 e 1. Beleza? Então, essas são as raízes. Ou seja, eu tenho o quê? Vou botar aqui em cima. Deixa eu fazer mais uma divisória aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Y é igual a menos 4. E Y é igual a 1. Eu tenho isso. Beleza? Tudo lido? Só que, na real, eu não quero o Y. Eu quero o X. Aí, eu vou ter que ver módulo de X. Então, eu tenho duas situações. Tenho módulo de... Opa, calma aí. Ficou horrível. Eu tenho, na real, duas situações. A primeira situação é a seguinte. Módulo de X é igual a menos 4. E a segunda é módulo de X é igual a 1. Galera, no início da aula eu falei o quê para você? O módulo é a distância entre o número até o zero. Ou seja, o módulo, ele sempre vai gerar um resultado. Positivo para a gente, não é verdade? Então, algum dia você vai poder ter módulo de X igual a menos 4. Nunca. Então, você risca. Porque aqui não vai gerar a solução. Então, a solução só vai ser embaixo. Tá legal? Módulo de X igual a 1. Como é que é o módulo de X igual a 1? Eu tenho o quê? X é igual a menos a 1, né? Sempre começo com o normal, né? Mantenha o sinal do lá. X igual a 1 ou... X igual a menos 1. Essa é a minha solução. Então, X igual a 1 ou... Vai. Deixa eu apagar aqui. X igual a 1 ou... X igual a menos 1. Essa foi a letra D. Zero trauma? Tudo lindo? Maravilha. Vem comigo. Vamos ver mais uma aqui. Vamos lá. Letra E. Deixa eu botar aqui a letra E. Letra E. Módulo de 4X mais 1 igual... X mais 2, né? Módulo de 4X mais 1 igual... X mais 2. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso daí, Renata? Simples. Mas olha só. Você tem que... Vou até molhar a palavra. Tá pensando, vezes, essa cara por quê? Porque essa daqui... Muita gente cai. Ah, eu já sei. Vou fazer direto. Igual você ensinou ainda agora. Calma aí. Alto lá. Tem que tomar muito cuidado. Do lado de lá... Você... Sempre que tiver... Escuta o que eu tô falando. Sempre que tiver um X do lado de lá... Ah, mas nós fizemos a letra C e tinha X do lado de lá. Só que a letra C, família... Tinha um módulo. Quando tem um módulo, tu vai direto, como eu te ensinei. Nesse caso, não tem um módulo. Quando não tiver um módulo... A primeira coisa que você deve olhar... Primeira coisa. Antes de começar a resolver. Tá? É o que nós chamamos de condição de existência do modular. Qual é a condição de existência? Todo módulo, ele deve ser maior ou igual a zero. Por quê? Ele não pode dar negativo. Então, ele tem que ser zero ou positivo. Ou seja, maior ou igual a zero. Então, se liga no bizu. Toda vez que tiver uma letra do outro lado... Você vai fazer que aquilo é maior ou igual a zero. Então, vai ficar... X mais 2... Maior ou igual a zero. Beleza? Vai pra lá. X é maior ou igual a... Menos 2. Então, a condição de existência é essa. Pra essa equação... Logaritmo, não. Pra essa equação modular existir, ela tem que ser... O que, galera? O X tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 2. Caso contrário, ela não vai existir. Tá bom? Caso contrário, ela não vai existir. O X tem que ser maior ou igual a menos 2. E agora, eu resolvo o normal. Sempre deixa fixo quem tá no módulo. 4X mais 1 igual a... X mais 2. Mantenha o sinal. Ou... 4X mais 1 igual a menos X menos 2. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, galera. Tudo lindo aí pra vocês? Tudo lindo? Ficou tudo lindo aí? Agora, vamos lá. Vamos resolver respeitando que o X tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, vamos comigo. O que tem X de um lado... Então, vai ficar 4X menos X igual a 2 menos 1. Tudo bem? 4X menos 1X dá 3X igual a 1. Daí, X é igual a 1 terço. Beleza? X é igual a 1 terço. Maravilha? Cheguei que X é igual a 1 terço. Cara, 1 terço é maior ou igual a menos 2? É. Então, é positivo, né? Tá valendo esse X aí. Agora, eu vou resolver o outro. 4X mais X do lado de cá, menos 2, menos 1. Beleza? Né? Menos 2, 1. Tá somando, vai pra lá diminuindo. 4X mais 1X, galera. Isso daí vai dar 5X. Igual a menos 3. Daí, o valor de X é menos 3 quintos. Zero trauma. E menos 3 quintos, se eu tô fazendo a conta, galera. Menos 3 quintos. 3 dividido por 5 dá menos 0,6. Então, X é igual a menos 0,6 aqui. Só pra você ter uma ideia, porque ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Vamos pensar na reta numérica. Aqui tá o 0. Menos 0,6 tá aqui. Menos 2 tá aqui. O nosso valor de X, ele tem que vir pra cá. O menos 0,6 tá dentro? Tá. Então, menos 3 quintos tá dentro da parada. Show? Então, a solução, eu posso afirmar que a solução é menos 3 quintos e 1 terço. Essa é a solução. Beleza? Por que eu tenho que ficar ligado nisso? Porque imagina você, se tivesse dado menos 3, por exemplo. Menos 3 não é maior ou igual a menos 2. Então, não seria o quê, galera? Não seria solução da bagaça. Não seria mesmo solução. Beleza? Então, é isso que você tem que ficar ligado. Fica ligado pra não errar. Maravilha? Zero trauma. E ó, olha o que os nossos alunos falam sobre o nosso curso da ESA. A única coisa de que me arrependo é de não ter conhecido antes. Sempre ia muito mal em matemática na escola. Ficava em recuperação desde pequena. Agora, a gente tá entendendo tudo. Tá sendo uma conquista imensa. Agradeço imensamente. Agradeço imensamente ao Marcão e Renato pela didática pontual que eles têm. Tudo que não aprendi na escola, tomei conhecimento ao de criar o MPP. Valeu a pena. É um relato da nossa aluna. Porque tem grupo no WhatsApp que a gente vai te guiando. A gente vai trocando ideia. Vocês vão conversando entre vocês mesmos. Porque a gente é uma família ali dentro, tá? Então, se você quer ir pro próximo nível, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. E ó, a previsão do edital aí, galera, é 5 de abril de 2021. Tá vendo esse vídeo? Basicamente, um e daqui a um mês tá saindo o edital. Então, já passou da hora de você começar a se preparar. Porque a prova deve ser em outubro. Se você quer o nosso apoio na matemática pra não deixar o inimigo agir, esse é o curso. Nele você vai ter o nosso suporte. Tem o suporte ao aluno pra tirar dúvida. Tem o grupo no WhatsApp que a gente vai trocando ideia. E vocês vão trocando ideia entre vocês. É uma experiência muito boa. Porque a gente tá num grupo ali só de aluno, tá? Tem também toda a teoria de matemático, módulos de matemática básica, liberado, dividido em 11 módulos no nosso curso. Você tem 37 simulados de matemática. Você tem as últimas, a correção de todas as últimas provas, tá? De matemática. Tem a correção das últimas provas de história. Então, é o curso mais completo de matemática pra você ser aprovado. Então, se você quer, deixa aqui embaixo. Tem o link do curso. Clica. Também aqui em algum lugar vai estar passando. Maravilha. Te aguardo nas aulas e no grupo. Porque vai ser muito bom participar dessa caminhada com você. E te espero lá com a farda. Show de bola lá na forma toda. Show de bola. E agora uma mensagem pra gente. Para ser um campeão, você tem que acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Véio. Pra você ser campeão, tem que acreditar. Isso vale pra tudo. Quer ser aprovado na ESO, cara? Primeira coisa. Você acredita em você? Ah, acredito. Então, você vai conseguir. Tenho certeza disso. Beleza? E conte com a nossa ajuda. Vai ser um prazer estar com você nessa caminhada, galera. Tamo junto. Fica ligado. Toda quinta, 19 horas. Tem aula pra ESO. Deixa o teu like aqui se esse vídeo te ajudou. Se não te ajudou, pô, deixa o dislike sem problema. Só fala pra gente. Que aí a gente vai estar sempre melhorando. Inscreva-se no canal pra ter acesso a mais conteúdos sobre a ESO. Pra você detonar aí e ser aprovado. Tamo junto. Pra cima deles. Coloca nos comentários como essa aula te ajudou. Eu vou ficar amarradão de ler e saber como eu te ajudei com essa aula. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima.